salve galera tranquilo ali na voz aqui vou estar aqui passando a visão para vocês de como fazer esse remédio de arvore milagroso é um remédio que ele te recupera 500 de energia né usa ele instantaneamente e fica recuperando mais 30 de energia por ti por ti que é um remédio muito bom aí você fazer aquele ruxizão na coleta e tal bem top então você vai precisar de uma poção de energia 5 erva eterna 10 pó misterioso esse pó misterioso aqui você pega aqui na região de terra da amanhecer mesmo nos nodes de escavação ele vem aqui junto com o subproduto né secundário e os noites de escavação se consegue tá pegando ele você bota um trabalhador aí e só pegar e pra conseguir fazer ele se tem que conseguir essa erva estranha magnífica é uma erva que você pode estar coletando no mapa isso aqui é aquela coleta bem horrível chata de fazer ou você troca aqui por essa moeda tradicional coreana aí você vai ter que esse npc que está constando ali do do que pau não estranha né mas enfim só que qualquer problema fui procurar aqui tipo assim se digita certinho o nome está escrito aqui na moeda dh o hk eu já não acho o npc tá ligado aí eu digitei pelo que você o segundo o segundo nome tem ali no nome composto aparecer esse aqui que é o nome inverso e aí tipo ele tá mandando vim nesse npc que tá ligado e fica aqui não pô só que você não é esse npc ele tradição tá errado e tal de você acabou procurando npc pelo esse nome que tá aqui você não acha o npc certo ele é isso aqui ó não tem h nome nada ele fica aqui em tal bom sei lá com o nome dessa cidade aqui como que pronuncia é o npc de vendedor de árvores é só vim aqui ó fala com ele troca vai precisar de 50 dessa erva estranha magnífica né que tá quinhentas moeda sem que só pegar trocar com ele e aí só vim aqui ó alquimia simples bota erva um pote de energia 5 erva eterna e 10 pó misterioso isso aí gg você já consegue tá fazendo remédio aí eu acredito que só você vindo aqui conversando com ele provavelmente você já consegue fazer isso eu não testei se tinha que ter os conhecimentos da terra do amanhecer porque eu vim atrás desse remédio depois eu já ter feito todas as coisas daqui né mas eu não sei se vai precisar disso não qualquer coisa você vem aqui testa fala com ele ver se já consegue acredito que não precisa de fazer todas as coisas da terra do amanhecer mas se você não conseguir fazer talvez precisa né mas é isso aí valeu tamo junto é isso